Boa tarde, boa tarde a todos vocês. É o programa de Algo Mais chegando na sua TV Pampa, sempre nesse horário muito especial. E hoje, gente, o programa hoje começa muito especial porque é 1º de setembro, é quarta-feira, dia de Chapanã e 1º de setembro a gente tem uma coisa muito curiosa, tem que ler. Esse mês a gente está começando algo muito especial que se chama Promoção Coração de Mãe. Ela começa ativamente no dia 10, 10 de setembro agora e se estende ao longo do mês. Mas breve a gente vai passando dicas e orientações aí para você. Então não perca a promoção especial, com desconto especial, trabalho maravilhoso para sua família. Mas aguarde, depois eu vou explicando para vocês. Só vai guardando e gravando, Promoção Coração de Mãe, Coração de Oxum, de Manjá e todos os orixás para você que está nos assistindo. Bom, gente, quero mandar um beijo muito especial para todos que estão nos assistindo. E hoje vai um beijo para lá de especial, que se chama Um Beijo para a Dona Jurema da Silva, da cidade de Mostardas, município aqui do litoral do estado. Que no dia 13 de setembro completou 60 anos, não completa, perdão, 60 anos. E é fã do nosso programa já há 30 anos, mas eu estou todo esse tempo do ar, gente. Pior que se não estou, estou perto. Tempo de TV Guaíba, tempo de TV Cristal e aqui na TV Pampa já há 13 anos, juntamente com você. Então eu quero mandar um beijo muito especial para essa nossa amiga, Dona Jurema da Silva, da cidade de Mostarda, município do litoral, né? Que acompanha todos os dias. Eu fico feliz em saber que a gente chega na sua casa, passando uma coisa muito boa, um grande axé para todos vocês, então nesse dia. E a nossa mensagem de hoje, ó, seja bem-vindo ao mês de setembro, tá bom? É, mês de renovação. Saia desse sufoco daquele. É, vão ter fé nos orixás, tem muita novidade que vem aí no coração de mãe. Então muita sorte, alegria, paz, prosperidade, para que a gente possa encarar a vida com melhor olhos. Tá bom? Então para o pessoal que nos acompanha também aí nas redes sociais, para você que nos acompanha aí no Facebook, no Instagram e agora no TikTok também, olha gente, Pedro no TikTok. Tá, tá, tá para vocês, mas não vou fazer dancinha não. A gente vai fazer até live lá no TikTok, muito bacana. Então para você que nos acompanha no Instagram, no Facebook, no TikTok, agora no YouTube, muito obrigado e vai dando joinha e compartilhando o nosso material aí para todos. E a gente agradece, tá? Muito obrigado a todos. Se você quer agendar o seu horário, lembrando que você pode ligar para o 3320-2150, que é o nosso número-chave, ou também você pode simplesmente apontar o teu celular para o QR Code que está aí na sua tela. É, você vai ser redirecionado direto para o WhatsApp. E para você que quer participar do nosso programa também, mande a tua mensagem de áudio lá para o nosso WhatsApp. Quer mandar vídeo? Manda, mas ninguém manda vídeo. Não sei por que é isso. Não sei, não sei, Emerson. Não sei por que o pessoal não me manda vídeo. Não sei o que tem. Mariana, me manda um vídeo, Mariana. Juan, me manda um vídeo, participa do programa. Acho que é isso que tem que acontecer. Bom, e eu vou chamando ele, que está aqui ao meu ladinho, Gabriel de Xangô Apostos. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde a você, telespectador do programa Algo Mais, todo dia aqui na Pampas, 4h15, desejando um ótimo axé para você e uma ótima energia para você, seu lar. E eu vou retirando a carta do dia, então peço que todos se concentrem para que a nossa energia do dia seja ótima. Vamos lá, vou pegar a primeira carta. E a primeira carta, ela vem na força do orixá, Xangô. Xangô, no panteão africano, Xangô, é verdade. Saudação de Xangô. Kao, cabeleci. Kao, cabeleci. Xangô é rei. Xangô, responsável pelo equilíbrio. Também responsável pela fartura. E tem uma propriedade, gente, que eu vou falar para vocês hoje. Bará, Ogum, eles lidam muito com a questão do caminho. Agora, o orixá da negociação é Xangô. Você pode ter muitas questões na sua vida, questões judiciais, questões empresariais, mas é Xangô, o orixá da negociação, que concretiza essas questões. Então, eu desejo para você que está assistindo hoje, muito axé. E o mês de setembro, né, Gabriel, a gente está lançando essa promoção Coração de Mãe, que também é Coração de Pai. Porque esse trabalho especial que nós vamos fazer, gente, ele é todo voltado para algumas questões que a gente vai explicar aqui no bar hoje. Questões de amor. Ah, você que tem caminho trancado, não se acerta no amor. Esse trabalho vai te ajudar. O que mais ele se estende? A família, a senhora que tem filhos, que preocupa com saúde, com equilíbrio emocional, espiritual. O que mais? É a atividade dele, aquele concurso público para quem sempre me pede uma promoção, alguma coisa. O pessoal do concurso público, o pessoal dos concurseiros aí. E provas, questões jurídicas, porque é mesmo Xangô. Então, Coração de Mãe está muito associado com o Xangô, tá, gente? Então, essa promoção é muito especial e ela começa já, a partir da próxima semana, a gente já lança aqui no programa. Agora vai ficando esperto. Quer uma ajuda especial nesse setor que nós falamos? Saúde. O que mais? Saúde para o Xumô, hein? O Xumô chegou cuidando aí. Questões jurídicas, documentação. É, justiça, você que vive com aquele processo que não sai, então aproveita a promoção que vai sair no coração de mãe. Que vai, cuidado com os filhos, com os queridos, aquelas mulheres que também querem engravidar, né, Gabriel? Com certeza, são dois orixás de muita força nesse sentido. E o bacana, né, Gabriel, que no mês de outubro a gente faz o fechamento dia 12 de outubro desse trabalho Coração de Mãe, que a gente vai explicar ainda muito aqui para vocês no programa. E isso vai ocorrer, gente, numa mesa de beijo aqui no Milê. E as pessoas que participarem do trabalho do Coração de Mãe vão fazer parte dessa mesa de beijo. Isso é ótimo. Muito legal, claro, uso de máscara, distanciamento, não aglomeração. Então isso a gente vai ser catalogado pessoas a dedo. Mas você é nosso convidado, tá bom? Dando início ao nosso trabalho, boa tarde, Pedro. Gostaria, eu, perdão, eu estou abrindo uma clínica odontológica. E trabalhei por muitos anos em diversas clínicas na capital. Eu sempre tive o sonho de abrir uma clínica com o meu nome. Gostaria de saber se vou ter sucesso e prosperidade nesse novo momento de minha carreira. Qual a tua orientação, doutora Neiva? Ô, doutora Neiva, gostei, o nome é forte. Doutora Neiva, consultória odontológica. Não, acho que é mais clínico odontológica, doutora Neiva. Doutora Neiva, tudo aberto para que tudo dê certo, tá? Então o que eu recomendo para a senhora é vai em frente naquilo que a senhora acredita e tem tudo para dar certo. E eu lhe recomendaria o EBO. Lembra que eu falei? O EBO é um trabalho de projeção que vai lhe ajudar ao longo dessa caminhada de crescimento. Então tem tudo, tem todas as condições para que tudo dê certo, tá bom? Então, boa sorte, dona Neiva. Olá, Pedro. Meu casamento e a minha vida amorosa pedem socorro, muito socorro. Meu marido me contou que me traiu, seu Pedro. E ainda, por cima, engravidou amante. Bom, aí chutou o pau da barraca, né? Chutou o pau da barraca. Ele disse que me ama, seu Pedro, quer ficar comigo. E vai assumir o filho da amante. Bom, isso aí é certo, né, gente? Se é filho da amante, é filho dele também, né? Então a criança não tem nada a ver com isso. Eu não sei até que ponto eu serei feliz com tudo isso que está acontecendo. O que que os búzios de Ivo, devo me separar ou não? Então, dona Lília, eu pergunto assim, a senhora ama ele? É isso que a gente tem que saber. A senhora gosta dele e tem suporte pessoal para enfrentar essas dificuldades que irão aumentar até. Porque existe uma criança nisso. Agora, se a senhora me disser, não, Pedro, eu amo ele e vou perdoá-lo? Vai em frente. A gente vê que eu nem joguei os búzios, hein? Ah, mas agora eu vou, né? Se a senhora ou perdoou e não vai ficar se martirizando na vida, vai em frente. Aqui, a situação muito delicada. E a Oxum responde direto aqui, né, Gabriel? Por essa questão da sensibilidade. Eu acho que a senhora está muito machucada, tá? Muito machucada e entendo perfeitamente. Ele lhe ama, pelo que eu vejo aqui, tá? Agora, eu vou perguntar para o Gabriel também uma dica, se existe amor da parte dele. É, foi um deslize para lá de deslizado, né? O seu marido chutou para da barraca, literalmente. A senhora tem que ser forte, mas eu recomendo que a senhora agende um horário. O seu caso é muito sério para que a gente possa estar dando interpretação aqui, né, Gabriel? Exatamente. E, dona Lilian, procure cuidar dos seus sentimentos, porque o jogo de cartas, assim como o jogo de buzios, também marcam essa questão de você não se sentir bem, não estar feliz com essa questão. Agora, peço que cuide dessa situação, que não desate o relacionamento. Por quê? Porque o jogo de cartas fala que essa situação está desencadeando o momento pelo qual vocês dois podem se distanciar. Então, dona Lilian, todo cuidado, ele é bem-vindo neste momento. Peço que aceite essa criança de coração aberto. Oxum pede para você melhorar seu sentimento perante o seu amor. Não fique na tristeza, perdoe ele, porque vocês têm um caminho. É complicado, você está sentindo tristeza, o jogo marca isso. Mas o jogo também marca todas as qualidades que você tem de mãe e que tem muito amor para dar. Tá certo, Gabriel. Liga para nós, 332250, agenda o teu horário, manda o teu recado aí pelo WhatsApp, que é agendar a consulta pelo WhatsApp, é só apontar o teu celular para o nosso QR Code que está aí no ar junto a você. Logo, logo a gente já vai chamar o WhatsApp, tá? Mas por enquanto vou ler outra cartinha. Olá, Pedro. Estou passando por um momento de muita competição na empresa na qual trabalho. Sei que sou uma ótima vendedora e que ninguém consegue bater as minhas metas. Cuidado, gente. Cuidado com esse orgulho que ninguém consegue bater as minhas metas. Até o dia que chegará um que vai fazer isso. Todas as vezes que eu bato uma meta, ele fala que foi sorte, um coleguinha invejoso, tá? Semana passada eu disse a ele, se meu brilho te incomoda, falar nisso, achar de brilho, depois eu vou falar isso para você. É porque falta para você uma oportunidade na tua vida. O que devo fazer para me proteger? A Rosângela, como eu falei, o teu brilho que tu tens, tu é uma excelente vendedora. Só que a gente tem que estar sempre preparado que alguém vai querer bater a nossa meta e vai. Isso é certo. Mas cedo ou mais tarde acontece isso. Agora que tu tem que te proteger, é inevitável isso, tá? Quando nós falamos lá no Axé de Coração de Mãe, um trabalho especial que vai acontecer, ele também faz referência, Gabriel, ao brilho. Ao brilho pessoal de cada um de crescimento que vale a pena fazer, gente. Olha vocês. O preço também é desse tamanhinho, semelhante ao outro. Depois eu vou divulgar em detalhes para vocês aqui, mas já vão se agendando, porque esse trabalho é maravilhoso. É com o chum, o chum é dona da riqueza, dona do brilho. Então, tá, vale muito a pena. A Gabriel, agora ela tem que se proteger, né, Gabriel? Com certeza. O jogo de cartas fala, inclusive, da autoafirmação dela. Isso é insegurança, o jogo de cartas fala. E para ti, uma segurança de trabalho não é boa, é ótimo. Tá ok? Em relação à questão com os outros colegas, ao que você ouve, entra uma questão chamada ser profissional. Se você afirma e autoafirma essa questão, seja profissional, mas se proteja. Isso é insegurança, minha amiga. Tá certo. Você liga e agenda o horário. Você quer agendar a sua consulta? E vamos lembrar que nós realizamos também a teleconsulta. Você pode fazer a consulta por telefone no conforto do teu lar. Agora, quando vier a Willeia, aqui no Willeia, o Chundocô, na Rua Marista 441, lembramos que temos que obedecer o protocolo de segurança contra o Covid-19. Ah, verdade. O uso de máscara é obrigatório. E sempre vai ter um alquinho já na porta aqui, em tudo que é local. Alquinho líquido também para você. Você está conhecendo um pouco também das nossas dependências, da parte interna do Willeia, para você ver que é um ambiente bem tranquilo, bem harmônico e, o principal, bem ventilado. E subindo a escada, você está na nossa área de recepção, onde você é recepcionado pelos nossos secretários, secretários também, e você vê a nossa sala de atendimento, todos os ambientes ventilados para você. Então, está aí a dica. Liga e agenda. Vamos chamando o WhatsApp. Roda o WhatsApp. Eu queria ver o que eu tenho que fazer, porque meus caminhos estão todos fechados. Eu tenho um mercado e está tudo fechado. caminho para o mercado também. 7 do 2 de 84. É, tem coisa aí fechada. Trancaram os teus caminhos também, meu amiguinho. Tem trabalho trancando os teus caminhos, feitiçaria. O Bará não responde e está bem. Então, sabe por que eu digo que o Bará está trancado, Emerson? Vocês que futuramente vão aprender a jogar búzio. Olha como esse búzio caiu aqui. Além de estar fechado, está trancado pela própria guia. Então, isso aqui, olha, ele divide junto com o Ogum e com o Bará. Significa algum orixá do trabalho, Bará, orixá dos caminhos. Tudo fechado, meu amigo. Vai te benzer. Liga para nós, agendo horário, vem conversar e vamos mudar esse teu quadro aí, tá? Ô, Gugu, tu está louco para eu mostrar, não? Tu está louco para eu mostrar, né? Então, mostra para mim, Augusto. Mostra, me mostra. O Augusto tem estombo frio, meu Deus do céu. Não está pronto aí? Está pronto? Não? O Augusto, gente, a gente fez um template. Ah, não ficou pronto ainda. Eu que sou estombo frio mesmo. Tá bom. Mas, gente, vamos fazer o achado do coração de mãe. Esse é o melhor trabalho que o Ildê está projetando para você. Mas, sempre, não vai trabalhar as demandas e as cargas? Não. Esse foi no achado de chapaná. Se você se sente fechado em algumas questões da tua vida, aí é bom fazer uma consulta. Agora, para você. Que disse, eu, Pedro, não quero consultar, mas eu quero fazer aquele trabalho que o senhor falou do coração de mãe, que é bom para a saúde, que é bom para o coração aí, imagina. Coração em todos os sentidos. Na tua saúde, no teu amor, para você que nunca se desencantou. Ah, mas tem ainda muito mais. O Xum traz junto com o Xangô. Todo aquele potencial, né, de quem está estudando, quem está pleitindo uma vaga. Quem mais? Para quem tem um processo na justiça que está trancado, que não anda, não diz anda. Gente, é o momento. Porque setembro é mesmo de Xangô, juntamente com o Xum, até outubro. Então, essa promoção se estende. Ela é muito boa para aquelas moças também, hein, Gabriel? Que querem ter bebê. Ah, é, gente. Olha, é muito bacana. Depois vai ter um descritivo de um vídeo muito bacana no Facebook. Lá no nosso site também, explicando tudo a vocês. Agora, se prepara. Emerson, me mostra o coração de mãe aqui do Ilê. Está aí, olha. Olha que coisa mais linda. A mãe O Xum. O sempre com o nosso Jorge Guerreiro. Olha, Nossa Senhora do Carmo também, né? A gente pode mostrar as outras imagens ali, por favor. Vale muito a pena. Para você que me acompanha, lembre. Vamos fazer diferencial, tá? Vamos fazer diferente. Agora está na hora de buscar o brilho. Agora está na hora de buscar aquele amor. O amor pessoal, tá? Dos seus filhos, de você. Isso é muito bacana. Muito legal. Roda o WhatsApp aí para mim e para vocês. Tem o WhatsApp no ponto que logo, logo, já vamos lendo mais cartinhas. Aqui, Gabriel. Vamos dar uma olhadinha aqui, Gabriel. Vê para ele como é que vai ser o segundo semestre. Muito bom. Ah, que maravilha, Gabriel. Estou vendo abertura mesmo aqui para ele. Muito bom, porque você tem procurado solidificação na sua vida. Principalmente na sua vida afetiva, na sua vida familiar. E o jogo de cartas fala que você está em completas condições para tal. Agora, amigo, procura também te bezer, rapaz. Porque é sempre bom a gente ter uma segurança, tá bom? Esse mês vai ser muito bacana. E não esqueça da promoção também que a gente vai fazer. Coração de mãe, né? É bom lembrar. Por sinal, olha aqui, como o negócio vaza, né? A gente já falou um pouquinho de uma dica e o pessoal já começou a mandar correspondência. Olá, Pedro. Tenho 75 anos e estou com problemas de reumatismo. Isso dificulta a minha caminhada em locomoção. Eu gostaria muito de participar da obrigação de proteção de Oxum. Agora, no mês de setembro, coração de mãe, como tu mesmo falaste. Seu Pedro, posso realizar esse trabalho à distância? Sim, minha querida, pode. Porque a gente entende que muitas pessoas têm dificuldade de locomoção. E esse trabalho contempla, sim, pessoas que não podem vir pessoalmente aqui. Então, pode mandar todos os dados. É importante que a senhora telefone para cá. Serão pedidos alguns dados. E a senhora vai participar mesmo não estando presente, tá bom, minha amiga? Para você que mora em outros estados, ou em outro país, ou no interior do estado, da mesma maneira. Se puder, venha. Se não puder, fale conosco pelo telefone. Eu tenho certeza que teremos uma alternativa maravilhosa para você, tá bom? Então, tá aí a curiosidade de hoje, né, Gabriel? Vamos a mais uma cartinha para você que nos manda. Muito obrigado pelo carinho de todos esses anos. Olá, Pedro. Gostaria de saber por que minha família, Gabriel, passa por altos e baixos. A gente vive uma instabilidade muito grande. Quando eu vou bem no trabalho, meu marido vai mal. Vai muito mal o serviço do trabalho dele, seu Pedro. Os meus filhos não conseguem se acertar no campo afetivo. E só uma encrenca, seu Pedro, até na delegacia, já fui para tirar meu filho de lá. Olha, por causa de briga. Parece que tem uma nuvem negra. Negra não, uma nuvem estranha, vamos chamar assim, que está aborrecendo ela e não manda nada. Gabriel, esse caixãozinho, quando eu olho, chega, me deu meu estômago, Juan. Meu Deus do céu. Vale lá. Pois então, o recado para a nossa amiga que mandou a carta, proteja a sua família, porque a sua família está sendo atacada. Você observa o caixão? O caixão, ele conota e denota a qualidade de energias que estão enviando para você. A energia de quem já partiu. Ou seja, vocês estão sofrendo. O orixá da saúde também se pronuncia neste jogo. É muito comum que se não se protegerem, alguém na família tem um problema de saúde. Não deixa acontecer isso. Se proteja, menina. Nem me fala em proteção, Gabriel. Por favor. Olha a carta que eu recebo. Seu Pedro, mal comecei usando o WhatsApp. Já me fizeram uma maldade. Me mandaram um vídeo de um trabalho dentro do cemitério com a minha foto e o meu nome. Putz, é fogo. E ela disse, eu não sei, é fake, seu Pedro. Olha, você tem o seu nome e eu acho que não é tão fake que não. Ela me pergunta aqui, seu Pedro, o que está acontecendo? Nunca usei tecnologia. Comecei a usar e a primeira mensagem eu recebo. Um trabalho feito dentro do cemitério com a minha foto. Mandaram o vídeo ainda para ela. Mandaram. É inimigo, né, minha filha? Minha amiga, né? Uma senhora de 65 anos. Minha amiga. Minha amiga se cuide. Eu acho que a senhora tem alguns inimigos aí à sua volta. E isso não foi recado, isso foi explícito. Ô, Gabriel, olha aí pra mim. Coisa a dica dela. Ela vai ter que marcar uma consulta, Gabriel? Caso dela tá sério, delicado, Gabriel. Exato. Quando botam teu nome na boca do cemitério, e aqui eu tenho uma resposta de orixás bem forte. Responde Xangô a Ganju e Xangô a Godô. O orixás Xangô também é responsável pela vida. E cuida muito do córtex. Por isso que ele rege o equilíbrio. O que é o córtex? É a nossa cabeça. Ou seja, amiga, estão fazendo um trabalho pra quê? Pra que você tenha perda de vida. Eu uso o livro. Não é legal? Vamos se proteger. Será macumba ou macumba? Oi, será bandiga de amor? Será macumba ou macumba? Oi, será mandiga de amor? Meu Deus do céu. Tá louco. Tem que ser, ó. Bezer. Estalar os dedos pra tirar as demandas, mandiga. Coisa ruim. Será, vai, meu pai. Sai daqui, coisa ruim. Eu uso o livro. É verdade. Vamos lá. Dá uma outra cartinha. Tá? Roda o WhatsApp, então. Boa tarde. Meu nome é Adriana. Nasci no ano 5 de 5 de 69. E tive um relacionamento com uma pessoa no qual já se conhecemos há alguns anos e não tínhamos nada. E pra mim foi muito gratificante. Gostaria de saber se vai ter futuro. Sim, tem todas as possibilidades. Tem algo que impede aqui, tá? Os bustos do marco bem claro. Impedindo. Mas ao mesmo impedir com o expedimento, me mostra uma abertura. O que eu recomendo é participar do Achei do Coração de Mãe, que vai lhe ajudar e muito nisso. Ou ainda, eu preferiria que a senhora agendasse um horário, Gabriel. Porque, gente, vamos entender assim. Se você tem um problema muito sério, eu recomendo uma consulta. Liga pra cá, agenda sem problema algum. Porque participar das promoções é excelente. Mas quando tu não tem problemas tão sérios. Agora, mesmo tendo problemas sérios ou não, vem agendar uma consulta pra gente visualizar e ver o que os orixás mostram pra você. Aí, então, você faz o trabalho do coração de mãe, né, Gabriel? Com certeza. E essa nossa amiga, ela tem fluidos, ela está catalisando. O que é catalisar, gente? Quando a gente, de certa forma, puxa esses fluidos pra nós. Fluidos oriundos pesados. Onde o jogo pede pra cuidar do quê? Da insegurança dela. Coração de mãe, este trabalho, o trabalho afetivo. Trabalhe com o Oxum, o Orixás, que vão te dar sustentabilidade. Vão te dar energia. No momento, eu não te recomendo fazer nada negativo nem positivo. Eu te recomendo cuidar da parte espiritual. Por quê, pai? Porque ela está muito insegura. E a insegurança não leva a gente a fazer coisas erradas? Leva. Leva e muito, né? Então, nessa hora, tem que buscar segurança. Então, o fundamental é buscar também uma orientação. Lembrando-se que o Gabriel, muita gente está me ligando. Pessoas que costumam renovar o EBOA. Se a gente continua renovando o EBOA, sim, gente. Pra você que é frequentador do ILE e pensa em fazer um trabalho de projeção de cuidados o ano inteiro, o EBOA, ele continua. Só vou falar mais do EBOA em outubro. Agora, as renovações continuam normal. Pra você que quer iniciar o EBOA no mês de setembro, mas é fundamental você agendar o seu horário pra que a gente avalie. Não resta dúvida. O EBOA é supra-sumo, né, gente? Melhor trabalho que existe dentro do ILE e o Chinocô. Imagina você ser cuidada. Sua família, seus negócios, as pessoas que tu ama o ano inteiro, né? Com cuidado semanal. Ontem, uma cliente minha veio renovar. E eu fiquei muito feliz que, além de renovar o EBOA dela, sabe o que ela fez? Seu Pedro, eu fiz o primeiro... Olha o que ela disse pra mim. Eu fiz o EBOA pra testar, pra ver se ia dar certo. Verdade? Ela fez pra ela e aí pediu pra mim incluir o nome da empresa dela, o nome da família dela. Era uma montoeira de gente, sabe? Aí ela chegou, seu Pedro, eu gostei tanto do EBOA que eu quero renovar. Só que esse ano eu quero fazer diferente. Eu quero um EBOA pra mim e pro meu marido. Só pra nós dois, pra cuidar da nossa saúde, aquelas dorezinhas que nos incomodam, pro Santos estar nos protegendo. Mas eu também quero lá uma EBOA só pra minha empresa, seu Pedro. Pra minha empresa. E outros separados. Ela fez três EBOA, Gabriel. Mas com certeza... Maravilha, maravilha. Porque ela disse, ó, seu Pedro, eu testei e vi que deu certo. E esse ano eu quero um isolado. Ah, mas seu Pedro dá pra fazer, aumentando até os familiares, aquelas pessoas de sangue. Sim, ele é pra isso. Mas tem pessoas que querem individual. Sabe por quê, Gabriel? Porque a gente vive esse momento de saúde muito delicado. Aí quando tem um trabalho focado pra esse fim, ele é perfeito, gente. Aí eu recomendo. O EBOA pra saúde é a melhor coisa. Porque não é um trabalho. É trabalho todas as semanas durante um ano. E vale a pena. E o custo-benefício vale muito mais. Olá, Pedro. Depois que meu marido faleceu, eu comecei a receber uma pensão do Estado. E os meus enteados não aceitam o fato de eu receber uma pensão do Estado. Mas vem cá. Eita, enteado, munha grande, né, gente? É brincadeira, né? Eu tenho um filho com o meu falecido marido. Desde então eu não consigo ter paz. Eles ameaçam entrar na justiça e tirar a pensão. A casa, meu carro, eles querem me prejudicar muito. Ainda dizem que eu tratava o pai deles mal. Gente, meu bem e meus bens, né? A situação que a senhora vive é de cuidado. Eu vou lhe explicar o porquê. Primeiro, a pensão a senhora não perde. É, não, não perde. É direito adquirido da senhora, tá? Querer de tirar a casa, aí tem que ver o que o seu falecido deixou de herança. Mas também não funciona assim. E o segredo que eu lhe dou, melhor conselho, se protege, porque eles querem seu fígado. Ainda querem prejudicar seu filho. E acho que já tem que uma cumba aí, Gabriel. Quem chega a esse nível é que já falou com Deus... Não, com Deus não. Falou com Satanás mesmo, Gabriel. Exato. E aí até vou mencionar uma questão pra nossa amiga em relação ao EBO. Por que o EBO é tão importante? Porque é o melhor trabalho. E quando uma pessoa realiza o EBO, ela sabe que a proteção realizada aqui, ela tem outra magnitude. Essa amiga, ela tá sendo... A Dona Rita, até me esqueci de falar a nome dela. A nossa amiga tá sendo muito atrapalhada pelas palavras de ameaça. Não se sinta coibida. Não se sinta. Agora, se proteja. Se proteja. Se proteja, porque vem chumogruço. Tá bom? Não, já tem. Gente, quando a coisa chega assim a nível jurídico, tá? É porque as velas já foram todas acesas e queimadas e reacendidas, tá? Quem vai pra esse ponto de agressão verbal e ali ameaças, é porque já foi pra outros lados, tá? Tem gente que abrir o olho. Não pode dar espaço pra esse tipo de coisa. E eu digo, ó, tu quer ver alguém ficar inimigo, bota dinheiro no meio. Perdeu-se a amizade, perdeu até parentesco. Porque o dinheiro tem esse poder de... Eu digo, né? Dinheiro é bom, todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas o poder dele de estragar a vida dos outros, as amizades, as estruturas... Mas o olho grande é uma coisa terrível. É esperto, né? É verdade. Se tem o WhatsApp no ponto, roda ele aí pra mim, por favor. Por gentileza, pai Pedro, eu queria uma direção. Por favor, olhe pra mim e me dê uma direção pra mim. A minha data de nascimento é 6 de 1 de 72. É do meu filho. É 3 de outro de 96. Muito obrigado. Boa direção pra ti e pro teu filho. Fica um tanto difícil, tá? Mas eu te diria que tu tem que buscar um caminho, estruturar a tua vida. O que os orixás mostram? Que existe um conflito, caminho fechado, enquanto tu não tomar um norte literal na tua vida pra ajustar a profissão, pra ajustar o equilíbrio emocional entre você e seu filho, as estruturas que nos rodeiam. E até eu diria uma coisa, o câmera me acompanha. Deixa eu me levantar aqui, ó. O Estado, gente, bem de espírito, o Estado, levantando, crescendo na vida, ele vem de alguns argumentos que é muito importante. Um pai, viu que ele citou o nome do filho? Tem que estar em equilíbrio, seu filho. Agora, pro seu filho estar em equilíbrio, vamos lembrar que o senhor precisa mais de equilíbrio. O senhor tem que estar alinhado, focado, trazer quem você ama ao seu redor, mesmo com os tombos que a vida te dá, ou que a gente cai. Entender que a vida nos dá tombo, ou a gente tropeça ao longo do caminho. Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Essas mudanças que têm que ocorrer, que dependem muito de você, tá bom? Então, liga pra nós, pro 332250, agenda um horário, vamos conversar, que é a melhor maneira da gente auxiliar. Porque quando a gente vê atropelos, 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 não dá. Agora, vamos pedir pra minha Santa Clara, minha mãe, eu sou. Respira fundo, traz coração, aquela energia do bem. Uma vibe do amor, pedindo pra mãe, eu sou, pra Santa Clara. Ô, meu Deus, se mesmo tem promoção. Promoção linda, minha mãe, eu sou. Coração de mãe. Gente, eu gosto tanto dessa imagem aqui, Emerson, olha. Ai, Deus, Nossa Senhora. Ai, meu Deus, Nossa Senhora. Ai, eu acho lindo. Eu tenho a imagem da senhora. Pode focar nela, Emerson, foca nela. Pedindo aí pra mãe Oxum. Saúde, proteção, prosperidade pra todos nós. Que o coração de mãe seja poderoso. Que ele nos abençoe sempre. Gente, pede, vai logo, logo, dicas e informações sobre a promoção muito especial nesse mês. Coração de mãe. Então, beijo do Pedro e a gente volta amanhã aqui na sua TV Pampa. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto